Giliard de Limar da Cruz está desaparecido desde o dia 10 de setembro. Ele foi visto pela última vez no sítio onde trabalha e mora, na fazenda Moreira da Várzea. Ele estava em casa, deitado no sofá com a minha filha, e eu fui tomar banho. Na hora que eu voltei, ele já não estava lá mais. Aí a janela da sala estava um pouco aberta e a minha filha deitada sozinha no sofá. Segundo a família, o jovem é tranquilo e trabalha o dia todo. Há alguns anos teve envolvimento com drogas, mas há 11 meses não usava mais nada. Ficava apenas com a família e entrou para a igreja. Ele estava há 11 meses em casa, já ia fazer um ano, uma benção. A gente é da Assembleia de Deus, graças a Deus servimos Deus. E estava uma benção, uma paz. E de repente, do nada, ele desapareceu. O rapaz é casado e tem uma filha de 3 anos com Dayana. Segundo ela, a menina já ficou doente, sentindo falta do pai. Ela clama por qualquer notícia da população. Eu peço à população que se tiver alguma notícia, que se vê ele, que Deus venha tocar no coração de cada um para poder estar dando essa notícia para a gente. Que a gente está 40 dias nesse desespero, sem saber a notícia dele. E aí 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 E aí